Fala aí pessoal, beleza? Hoje tá pra vocês mais um vídeo seguinte, saiu a nova atualização do Nas Estradas do Brasil, pessoal, isso mesmo, vieram muitas novidades aí, tá? Eu vou estar falando no vídeo de hoje, tá? Mas antes eu peço que você já dê seu like, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações, eu estou fazendo isso, eu não perco mais nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Seguinte, saiu a nova atualização, tá? E veio muitas novidades aí, tá? Expansão do mapa, três novos caminhões, tá? Inclusive eu estou com o novo caminhão aqui, que é o Ford Cargo 2924, tá? Eu acho que esse é o nome dele, e também veio um MB1983 e tipo de uma vanzinha no jogo, tá? Esses são os três novos veículos que veio, vieram o sistema de balsa no jogo, que daqui a pouco eu estou chegando lá E bora tá saindo aqui, ó, o novo trânsito brasileiro aí, ó Só tem carro brasileiro aqui, ó Tá ali, parece uma Maroc O Ninho, parece, também Só tem veículo brasileiro aqui Só tem veículo brasileiro aqui, ó Nesse tráfego Bora virar aqui Pra que não bata Aí Aí, rapaz A oficina por enquanto não está disponível, tá? Porque o pessoal lá da Direction Games, acho que o Direction Games está mexendo A oficina não está disponível ainda E essa aqui é uma nova cidade, tá? Inclusive, ela chega, ela foi balsa, tá? Aí, ó Bora chegar ali Eita Tá certo, vambora E bora chegar na balsa aqui Ó, que toque, ó Toque demais Bora, vamos estar aqui na balsa Na balsa Eita Deixa aqui Pra gente encostar aqui A gente tem que encostar nesse Aqui, ó Essa linha Azul aqui Chegar E a balsa vai andando pra gente juntar Olha que toque Olha que toque Top, ó Vai Olha que toque Olha lá Eita E, ó Já vamos chegar do outro lado daqui, ó É bem rápido essa balsa Aí, chegamos aqui Vamos sair Já pode sair aqui já Vamos sair Foi muito top O sistema de balsa aqui, ó Sai daqui a pouco A balsa vai voltar lá de novo Vamos acelerar aqui Nosso cargo O sistema de sujeiro também É, a satélite O jogo está um pouquinho pesado Tá, o jogo está fazendo quase 700 MB Tá, mais Tá entregando coisa muito top Então Tá de boa Mas, pessoal O final é o nosso vídeo por aqui Exponido É rápido Só que a história É que a atualização já saiu Passa lá E atualiza o game E veja as novidades que vieram lá na Em detalhes da atualização Veio várias novidades aí, tá E é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau